Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o apoio de vocês aí embaixo Porque é muito importante nessa reta final do Pokémon XY Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Esse episódio aqui é muito especial, mano E vamos tentar bater uma meta aí de 10 mil likes, lembrou, galera? Então, mano, eu conto com todo mundo aí embaixo O que vocês querem em continuação da série, mano Tô preparando uma série muito foda de Pokémon pra vocês, mano Então, aguardem, né, moro? Então, fiquem, tiverem ansiosos, deixa o like aí embaixo Valeu, falou e tchau Mewtwo, 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 Mewtwo Meu, eu preciso achar a Bonnie, sério Eu preciso achar ela E você não faz ideia onde é que ela pode estar? Não, você não consegue sentir ela em nenhum lugar? Eu sei, mas lembra-se do Mewtwo Aquele bloqueio mental do Mewtwo Talvez você saiba os lugares onde ela vai mais Onde ela poderia ir? Ah, e se ela não tá no ginásio? Onde ela poderia ir? Ah, e se ela estiver morta, Mewtwo? E se o Mewtwo matou ela já? Não, 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 eu sinto ela, só que eu não sinto onde ela está, entendeu? Ela tá viva, pelo menos? Que nem seu pai Sim, que nem seu pai, eu tô sentindo seu pai e ela Ai, meu Deus do céu Tá, se ela não tá no ginásio Ela deve estar na minha casa Não, não é possível que ela não vai estar na minha casa Não, 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 não Vamos lá checar Talvez pode ter acontecido alguma coisa também Vamos Não, não, não Ela não ia... Não Não é possível que ela vai estar aqui Calma, deixa eu ver Calma, eu não posso fazer muito barulho Vai que alguns pokémons do Mewtwo vêm pra cá No meu quarto ela não tá Ai, quer ver que aqui em cima ela também não vai estar Estranho, tá meio quebrado, né? Tá meio quebrado Foi quando o Mewtwo atacou a minha mãe Ai, eu falei pra você que ela não ia estar aqui Ela deve estar morta já Ai, que... Mas eu sinto uma presença mais forte dela, isso que é estranho Hã? Eu sinto a presença dela mais forte Ela tá aqui Senhorita Bonnie Oi, 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 oi Que que você tá viva? Eu tô viva Onde você tava, meu Deus do céu, idiota Por que você não me avisou que eu já tava viva? Desculpa, mas é que destruí a iluminada e eu vim pra cá Porque eu não tinha onde ir Você podia ter me avisado, né? Mas eu não sabia onde você tava Ai, que droga Você tava lutando com os pokémons também? Sim E eu achei que você tava morto, sabia? Não, eu tô aqui, calma Ai, meu Deus do céu Tá E o Clemente, ele tá vivo? Tá, sim Ele tá bem agora E seu pai, tá vivo também? Sim Tá todo mundo bem? Sim, tá todo mundo bem Calma Menos o ginásio Não precisa ficar nem pôde Tá, e por que você tava aqui dentro? Você tava se escondendo aqui dentro? Sim Vai que acontecer Estava se escondendo Sim Vai que acontecer alguma coisa Alguém vai ter sua casa Ah, então essa aí é a Bonnie Sim, sim Ela é minha namorada, meu tio Ai, mãe Você conhece, meu tio? É, namorada Você não sabe o que é isso, meu tio? Não O que que é? Ah, como que eu vou explicar pra ele O que é uma namorada? Oi, meu tio Que saudade que eu tava de você Ai, vamos pra aqui fora, vai Não tem ninguém aqui fora Hum, canta pra mim O que que é? Ah, como que eu vou explicar pra ele O que que é uma namorada, Bonnie? Ah, fala que é um conjunto de pessoas Ah, sabe quando duas pessoas se amam muito, meu tio? Hum Ah, ela é um Pokémon, então Não, ela não é um Pokémon Nossa, como eu tava com saudade do seu rabo Nossa, o rabo tem muito positivo Ai, meu Deus Mas ela Ela não é um Pokémon, meu tio Ela é tipo Ai, como que eu vou explicar Mas vocês têm um laço de amizade tão forte Eu acho que Ela deve ser um Pokémon, então Não, meu tio As pessoas, os humanos Também tem laços entre os humanos Não só com os Pokémons Que bonitinho Ai, meu Deus do céu Você que é bonitinho? Ai, tá Ele é, ele é muito forte Mas não chega muito perto dele, não Porque eu tenho ciúmes dele Ai, de mim não, né? Ai, meu Deus Ai Tá, eu tenho que te falar uma coisa, Bonnie Ai, esse rabo Ai, volta pro Pokébola, meu tio Ah Ai, tá Bonnie, eu estive pensando em umas coisas O quê? Você sabe que a batalha final tá marcada contra o Mewtwo, né? Sei E pode ser que eu não sobreviva a ela, sabe, né? Você vai sobreviver Não, não Mas tem que ser real E sabe que eu posso não sobreviver àquela batalha, né? Eu sei disso Então, eu estive pensando muito e... Eu sei que a gente é muito novo ainda Mas eu comprei isso pra você Um anel? É, mas não é qualquer anel O que que é? É a pedra da mega evolução dela, né? Não, não é a pedra... Meu tio, deixa eu fazer Deixa eu falar Eu já tô nervoso por causa disso Ai É um anel que... Ai, como que eu vou falar isso pra você? Você quer casar comigo, Bonnie? Mas... Mas a gente não é muito novo pra isso? Ai, eu sei que a gente é muito novo, mas... Se eu morrer, eu quero ter... Pelo menos, ter feito esse pedido pra você, sabe? Que bonitinho Eu quero Certeza? Sim Ah, meu tio, agora eu tô noiva Muito obrigada Só que agora a gente é muito novo, mas... Ai... Tá, mas a gente não pode... Ah, a gente tem que sobreviver a essa batalha final A gente vai sobreviver Não A gente tem que sobreviver mesmo Porque é uma batalha muito, muito, muito difícil Eu sei A gente vai sobreviver Tá bom, então, ó Seguinte Você fica aqui na casa E eu vou lá me encontrar com o Mewtwo, tá bom? Será que eu também não tenho... Será que eu não tenho também uma Pokémon pra fazer isso também? Você quer namorar, Mewtwo? Ah, não sei Eu acho que é legal como você ficou tão feliz Ó Que fofo Ó, eu tenho a minha Megano Ela é uma mulher, ó Se você quiser Ai, que que é isso? É a sua namorada, Mewtwo Você não quer não? Não Ai, por que não? Não, parece uma flor Eu conheço Conheço um Pokémon perfeito pra você Mas depois que vocês virem ser o Mewtwo Eu te mostro Não, é o Dedene, né? Não, o Dedene não Eu quero sentir essa coisa que vocês humanos sentem Amor, né? Sim, sim Você vai sentir, Mewtwo Depois que a gente derrotar o outro Mewtwo, beleza? Uhum Então tá Tá, Boni Eu vou lá, então, batalhar contra o Mewtwo Eu te amo, tá bom? Mas Você fica aqui Eu também te amo Mas você Eu não posso ir com você? Mas É perigoso Você pode morrer Eu sei Mas se você for morrer Eu vou morrer com você Não, Mewtwo Mewtwo Fala pra ela que ele é perigoso Sim, Mewtwo Mewtwo Bom Eu não posso dizer não também Porque Ela seria com certeza de uma grande ajuda Você tem os seus lendários ainda, Boni? Sim Você consegue controlar ele certinho? Sim, você Quanto mais, melhor Eu sou profissional Ai, tá bom Ai, tá A gente vai ter que Tá todo mundo indo pra lá, Boni Todo mundo Pera pra aquele estádio Onde meu pai derrotou o Mewtwo pela primeira vez Então vamos O que que você tá esperando? Tá A gente tem que salvar meu pai e minha mãe Minha mãe deve estar indo pra lá também já Tá Então vamos pra lá Sua mãe? Vamos Mas cuidado, Boni Por favor Não faz qualquer cagada, tá bom? Olha a minha cara de quem faz cagada É, você faz Não Lógico que não E, Boni Eu tenho uma coisa pra te mostrar Olha o que eu tenho ainda Você guardou E o balão também Ai, como você é fofo Ai, eu tô ficando com vergonha O Mewtwo tá ouvindo a gente Nossa, é outra pedra de mega evolução essa Não, ela não é uma pedra de mega evolução, Mewtwo Ah, eu pensei que era tão parecida Ai, meu Deus do céu Ai Você viu o que que eu tenho que aturar todo dia, Boni? Ai, é fofo Vamos Ai, meu Deus do céu Vamos então, vai Vai, vamos então enfrentar o Mewtwo, Boni É Eu preciso te falar um negócio Que eu não contei antes Mas agora eu acho que melhor eu falar Você tá grávida? Não Ai, que susto O que que você quer falar? Você é muito besta, sabia? Ai, o que que você quer falar? Então, enquanto esse tempo que eu tive meio ausente Eu capturei um Pokémon que eu acho que vai ajudar muito, sabe? Ele é um dos pontos fracos do Mewtwo O que que você pegou? Mas eu não te falei Você tá preparado? E se promete não me xingar? Ai, tá chovendo de novo Por que que eu ia te xingar se é um ponto fraco do Mewtwo? Deixa eu ver É porque eu não te falei antes Meu Deus, Mewtwo, olha o que que ela capturou Ela tem um tiranitar Ele é um Pokémon Dark Ele é uma das fraquezas do Mewtwo Muito bom, muito bom Você pensa às vezes, né, Bonnie? Às vezes não Eu penso sempre Ah, e por que que ele... Ele é shiny? Ele é shiny Não Meu Deus Mewtwo, você tá vendo o que ela consegue fazer? Meu Deus A minha amulada é muito esperta Meu Deus Seu parabéns, Bonnie Vai ser muito útil pra gente isso Meu Deus Vamos lá, vai, Bonnie Agora eu tô mais feliz com a sua presença Vamos lá Ai, meu Deus Vamos O que foi, Mewtwo? O que foi, Mewtwo? Ai, eu tô pensando numa coisa Ai, meu Deus O que foi? Não sei se tu vai aceitar É uma coisa diferente Não tem a ver com a batalha Tá, diga, vai Você tem um Mew? Ai, eu tenho um Mew Tá no meu computador lá Eu capo treinando os lendários Ah, então A Bonnie é uma boa treinadora, né? É, você quer que eu dou o meu Mew pra ela? Não, é que você podia fazer um clone feminino Mewtwo pra ela, né? Você quer uma namoradinha, Mewtwo? Não, não Nossa, eu tive uma ideia Por que você não namora ela? É fêmea Ai, ela tá tomando dano É fêmea Ah, tá bom É por isso que eu quero isso Não, não Olha isso aqui O que você acha dessa coisa? Não, não, ela não vai namorar o meu Mewtwo não Eu vou fazer um Mewtwo pra você Uma Mewtwo pra você, Mewtwo Ai Mas ela é tão bonitinha aqui, ó E vai ser bem útil também, né, Mewtwo Na batalha, mais um Mewtwo com a gente Com certeza Eu também pensei nisso Tá bom, então Vamos atrás daquela máquina Será que no ginásio Tá lá a máquina de fazer o clone? Talvez sim Eu vou ensinar tudo pra ela Tudo que eu sei já Tá, então vamos lá no ginásio E vamos fazer um Mewtwo pra ela Pra Bonnie, pra você Ai, meu Vamos Deus do céu Eu tô indo na frente Contar nossas forças vai ser muito bom no final O Mewtwo quer namorar, Bonnie? Ah, 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 ah Ai, meu Deus do céu Ele tá com vergonha Tá, mas a gente não pode perder o foco Ai Meu Deus Tudo bem aí, Bonnie? Ai, de novo não Ai, meu Deus do céu Vamos logo pro ginásio Ai, a gente tá perdendo o foco da batalha Ai, meu Deus